Boa tarde, queridos alunos da Escola Marcinho do Géu, aqui o professor Waldemar, aula de História, aula de 1 ano. Gente, hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior. Na aula anterior nós começamos a falar sobre o regime militar, ou a ditadura militar, como alguns preferem chamar. Então nós, na verdade, nós falamos sobre os cinco presidentes militares que governaram o Brasil durante esses 21 anos. O regime militar é o que vai de 1964, quando os militares assumem, tomam o poder através de um golpe civil-militar. E esse governo vai até 1985. É um regime militar, uma ditadura militar, é um período da história política do Brasil, em que o país foi governado por militares. Durou 21 anos, de 1964 até 1985. Então na aula passada nós falamos quem foram esses cinco presidentes. Vocês lembram, Humberto, Castelo Branco, Costa e Silva, Garraza, Azul Médici, Ernesto Kaiser e João Batista Figueiredo. Ok? Esses generais, pessoal, esses cinco generais do Exército, embora todos fossem do Exército, mas eles tinham ideologias diferentes. Eles não pensavam iguais. Tanto é que havia uma ala mais moderada e havia uma outra ala mais radical, chamada linha dura, certo? Então tinha uma ala radical, chamada linha dura, e tinha uma ala mais moderada. Ok? Então quem era que pertencia à ala mais moderada? Era o governo Castelo Branco, o Ernesto Kaiser e o João Batista Figueiredo. Ok? Quem era que pertencia à ala mais radical, chamada linha dura? Era o Costa e Silva e o Médici. Emílio Garraza, Azul Médici. Ok? Então hoje nós vamos falar especificamente sobre esses dois presidentes, Ernesto Kaiser e o João Batista Figueiredo, os dois últimos presidentes da União Europeia Militar. Ok? E esses dois presidentes pertenciam à ala mais moderada, a ala mais liberal. Ok? Então a partir do governo de Ernesto Kaiser que o Brasil começa a abrir, né, abre as portas para a redemocratização do país. Ou seja, durante a ditadura militar, o Brasil viveu um período em que não, onde a democracia, ela não imperava o país, tá? As liberdades individuais da população foram retidas. Então, a partir do governo de Ernesto Kaiser, ele começa, Ernesto Kaiser já começa a trabalhar para promover a redemocratização do país, ou seja, uma abertura política e começa a abrir, né, o país para uma redemocratização, né, ou voltar a ceder as suas garantias individuais, né, de acordo com a Constituição, tá certo? Então, Ernesto Kaiser, o governo de 74 e 79, ele era favorável à redemocratização do país, só que essa redemocratização tinha que ser de forma lenta, gradativa e segura, tá? Não era uma coisa assim, passada do dia para a noite, era uma coisa que ia acontecer gradativamente, ok? No ano de 1974, ele permitiu que acontecesse propaganda, né, propaganda eleitoral gratuita para as eleições dos parlamentares. Então, era o início da liberdade, né, da volta da democracia do país. Permitiu a propaganda eleitoral gratuita, né, pois ele era proibido na época dos outros presidentes da chamada linha dura, tá? Só que no ano de 1975 e 76, aconteceram dois fatos negativos, né, extremamente negativos do governo de Kaiser. Em 1975, a morte de Vladimir Herzog, né, ele era jornalista e ele foi convidado a depor o segundo exército, né, de São Paulo. E aí ele foi depois, só que ele não voltou mais. Lá, no dia seguinte, ele foi encontrado morto, né, enfocado. O comandante do exército disse que ele havia sido enfocado, que foi com suicídio, só que ninguém nunca acreditou nessa história, né? E no ano de 1976, né, no ano seguinte, novamente, o mesmo quartel do exército, o segundo exército em São Paulo, é, outro, outro cara foi morto, né, o operário Manuel Fiel Figo. Aqui era um jornalista, Vladimir Herzog, é a que foi o operário Manuel Fiel Figo, que também foi morto do mesmo quartel do exército, tá? Então, Ernesto Geisel vai demitir o comandante do exército, né, por conta da morte desses dois, esses dois caras aqui, tá? O Vladimir Herzog e o Manuel Fiel Figo, ok? Em 1978, o Geisel vai extinguir os atos institucionais, né? Nós falamos, na aula anterior, que o Brasil, ele era governado através de atos institucionais, que tinham poder de vez, né? E, em 78, o Geisel vai extinguir esses atos institucionais e o brasileiro vai poder, novamente, viver de acordo com a constituição do país, tá? Em 1979, ele vai promover a amnistia dos presos políticos, ou seja, ele é o perdão dos presos políticos. Aqueles políticos que se levantaram contra o regime militar e que terminaram sendo presos, né? Então, em 1979, o Geisel vai perdoar esses presos e vai libertá-los, né, para que eles pudessem ver, novamente, liberdade dentro do país. Terminado o governo de Gares, aí vem o último governo militar, que foi o João Batista de Oliveira Figueiredo, que governou de 1979 a 1985, certo? Quando Figueiredo assume o governo, o país passava por uma grave crise econômica. Então, o primeiro desafio do Figueiredo foi contornar essa crise econômica, tá? Como havia uma crise econômica, muitas pessoas começaram a se manifestar contra o regime militar, começaram a discordar dos governos militares. E aí começaram a acontecer muitas greves no país, tá? Uma greve que ficou muito famosa foi a greve dos metalúrgicos, lá em São Paulo, uma vez em São Paulo, e essa greve era liderada por Lula. Olha só, quem é que aparece aí no cenário político, né? Pelo primeiro mês, começa-se a ouvir falar de Lula. Luiz Inácio da Silva, então, Lula, que alguns anos depois se tornaria o presidente do país. Então, Lula, ele vai liderar essa greve dos metalúrgicos contra o regime militar, certo? O Figueiredo, ele vai acabar com o bipartidarismo. Gente, quando os militares assumiram eles, acabaram com todos os partidos políticos e estabeleceram apenas dois. A Arena, que era o partido do governo, e o MDB, que era o partido de oposição, tá? Então, só tinham dois partidos políticos no Brasil. O Figueiredo, ele vai acabar com o bipartidarismo e vai surgir aí vários outros partidos políticos, inclusive o PT, né? O Partido dos Trabalhadores, que seria o partido de Lula, tá? O Figueiredo vai estabelecer as eleições diretas para o governador, coisa que era proibido também, lá no início do governo militar. Vai acontecer a campanha das diretas já, a população brasileira vai começar a se manifestar em prova da eleição para presidente, né? O povo brasileiro queria eleger o seu presidente, então eles conversam em prazo de duas, né? Nessa campanha, em cima de uma campanha das diretas já, onde eles reivindicavam o direito de eleger o seu presidente, ok? Só que os parlamentares, né? O governo militar não vai concordar com essa proposta, né? A eleição direta para o presidente. Então, as eleições para o presidente vão acontecer ainda de forma indireta e vai ser eleito o presidente da Greedo Leves, né? Que era do partido de oposição dos militares. O Greedo Leves vai ser eleito o presidente do Brasil através de eleições indiretas, tá? Só que ele não vai assumir porque ele morreu antes de tomar posse, né? No dia 21 de abril de 1985. Então, Greedo Leves, ele vai falecer antes de assumir o governo brasileiro, ok? E aí quem vai assumir o seu lugar foi o então presidente José Sarney, tá certo? Mas isso já é assunto para um manual de aula, certo? Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!